Oi rapaziada, beleza? Já bota que nada, estamos aqui com mais um videozão E hoje o videozão vai ser um video muito legal Onde eu vou tentar nessa partida fazer um rank up na minha conta Velho, eu estou supremo no 2v2 E eu quero ver se com uma única partida a gente consegue o papo global Bom, muitas coisas vão estar influenciando pra esse resultado acontecer Primeiro lugar, com toda certeza a pontuação que eu fizer dentro do jogo Então de lado TR eu vou tentar o máximo possível plantar as bombas E do lado CT eu vou tentar o máximo possível fazer a pontuação Pegando os dois carinhas né velho Então a gente vai ter que se esforçar bastante nesse video Eu espero que a gente consiga Então assista esse video aqui pra ver se eu vou conseguir ou não Não se esqueça de deixar o like E também não se esqueça de usar meu cupom JABUTI lá no KIDROP Velho, o melhor site de abrir caixa do mundo Parem, parem, o sacrifício Muito melhor que o sistema da Valve Que lá a gente gasta 10 reais na chave Não, 10 reais porque eu tô arredondando pra baixo E acaba ganhando uma skin de 10 centavos Não compensa Usa lá o cupom JABUTI no KIDROP Ganhe lá os bônus e também as caixinhas grátis Bom, vamos lá pro vídeo Bora rapaziada Vamos dá-lhe aí, vamos ver mano Se o global vem Ah não Acabou com tudo véi Acabou com tudo véi Caraca mano, vambora véi Nas forçalhas então né mano Poucas ideias Forçalhas filho, vambora Vem aqui, chega aqui Pra cá Tapete e bombe Tapete e bombe No, menos 90 bombe Mano, mentira mas vamos ver Tá, nip nip O cara avançou Ai, ai, ai Esse jogo aqui já vi tudo mano Vai ser um cara mais nerd que o outro Tempo todo Tempo todo Pior que era 90 será? Não O último que ficou vivo Não Ó Damage Taken Given Caraca Foi Given? Nem sei Ave Maria Peguei O do tapete? Sim Ele se distraiu comigo Ah Mano, jogou bem véi Ó pro seu Tem areia, areia certeza Areia Nove bala Um spray completo de acordo no cara Se liga Joga muito no Corinthians Ave Maria Dois a dois de acordo véi Esse aí eu vou falar pra vocês véi Caraca Mano, tô zero barra três Eu não vou pra global nunca assim véi Eu vou tentar agora trehardar mano Não vai ter jeito véi Vou colocar o Xuxa e bora Bora, bora, bora Já esmoca aqui ó Já no spawn ó Já vem aqui ó Xuxa, Xuxa Matou na smoke É, eu já abuti né cara Mano, que susto véi Agora sim mano Vambora rapaziada Já tamo com duas killzinha no paint Vamos dar ali Fazer outra smoke de novo hein Vou tentar passar na escadinha aqui Beleza Vou bangar uma aleatória Não avançou aqui Em cima do tapete Caiu Arei O cara fez o one way One way Não dá cara Não dá cara Marca aí Que eu marco aqui Tá aqui Tá aqui O susto mano Isso aqui é o one way Certeza véi O jeitinho que ela caiu Eu já fiquei em choque Mano Arei, 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 arei No Pô A minha flame pelo menos Foi certinha né rapaziada 5x2 véi 4x4 Agora a gente tá falando de um jogo Um serviço decente aqui Sendo bem feito aqui né velho É o nosso querido mapinha Inferno Que é meu mapa favorito do CSGO Pra quem não sabe Avançou Nip Mano Tá avançadaço Xuxi Nip Mano É isso Que jogadinha do cara hein mano Eu não acho que ele vai vir Nip Mano Se ele vier Nip Mano Boa Eu fiquei pensando Mano Se ele vier Nip Meu Deus do céu Eu também fiquei com medo Eu vou arriscar tudo É 50x50 né mano Valeu a pena Caraca mano O cara joga bem mano Nosso teammate mano Que bom Fico feliz véi Vou dar a cara de maluco lá Bora Vamos comprar flash por favor Foi Pega Eu quero upar global mano Quero upar global Tapete Menos 30 Os dois bomb Entendeu que tá bom Que jogada de doido mano Acabou as balas Bota a bala Tira a bala Bota a bala Vou jogar de XM mano Eu gostei Ela é bem bonitinha né velho Ela é bem perfeitinha Pra ser sincero Eu achei que ela estaria pior em game E mano Vou falar pra você O que vale é a skin em game Mano Não tem jeito velho Valeu papito Tamo junto mano Será que a gente upa velho 9 barra 5 O pombo velho Caraca mano Eu não queria ver o spoiler mano Mas eu acabei vendo Poucas ideias Olha que legal galera 140 partidas Na nossa querida 2v2 Famosa braço direito É isso velho Ai que top Carinha H2 O cara sem patente Supremo lá do outro lado Bom galera Valeu mano Tamo junto É isso Um abração aí Pra todo mundo Que jogou aqui comigo E pô Tô feliz velho Agora a gente Só grindar novamente O matchmaking Galera O braço direito Tá grindado Falta agora O nosso querido matchmaking E eu vou providenciar isso Todo mundo sabe Que mano já bota É um vai e volta De patente Mas essa é a graça Do CSGO Não que adianta Ser global a vida toda Né galera Então pessoal Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau